Música E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikaze Play E bem família, no vídeo de hoje estou aqui com mais um episódio da nossa série Minecraft Atividade Paranormal Tô olhando ali pra trás porque pode aparecer coisas estranhas a qualquer momento E família, eu li os comentários de vocês e eu tive uma ideia genial, muito genial mesmo Eu acho que vocês vão curtir, olha só, eu estou numa ilha e vocês falaram bastante pra mim não ficar nessa ilha Porque não tem nada e eu vou sofrer demais aqui pra ir atrás dos recursos Então eu tive uma ideia bem legal Ah, é lã, tá, não posso fazer cama Eu acho que um dos objetivos é criar uma cama Não sei se dormir também é objetivo, mas criar uma cama eu acho que é Mas, isso aí a gente vai deixar mais pro fim porque não podemos dormir no mapa Galera, é o seguinte Ah, uma coisa, eu tenho que dar um aviso pra vocês Mas muito, muito, muito importante Família, se vocês curtem live stream, todo dia às 10 horas tá tendo live stream no canal, beleza? Transmissão ao vivo, onde a gente pode conversar, trocar ideia, mandar aquele salve É nóis, fechou? Todo dia às 22 horas, 10 horas da noite, live stream Lembre-se, o YouTube não tá mandando notificação de live, tá? Então, já tô lembrando vocês, todo dia às 10 horas da noite, tamo junto, família E outra coisa bem importante, agora todos os vídeos saem em horário específico Às 11 horas, ia falar 8 horas da manhã, não, não é 8 Às 11 horas da manhã, sai a nossa nova série que é Minecraft, o recomeço Às 2 horas, sai a nossa série de Minecraft, não, de dinossauros Às 5 horas, sai a nossa série incrível, que é essa que vocês estão assistindo Atividade paranormal, Minecraft E às 8 horas, às 20 horas da noite, sai a série de Minecraft Pocket Edition Sobrenatural E logo, às 10 horas, vai tá começando a nossa série Uhuuu De live stream todos os dias, às 10 horas da noite, tá? Então, se você quer bater um papo, quer encontrar amigos E também quer assistir uma live boladona É só você comparecer às 10 horas aqui Família, bom, a ideia que eu tive é o seguinte Eu quero pegar o olho do fim, tá? Eu vou jogar ele pro alto, pra onde ele estiver apontando É pra onde tá o portal Lógico que eu não vou conseguir achar o portal assim tão fácil Né, eu preciso de mais o olho do fim Mas pelo menos, eu vou tá indo na direção certa Então, vamos fazer isso, tá? Deixa eu só ir pra um lugarzinho aqui Pra não perder de vista E agora, vamos jogar Aí, foi pra lá Então, nossa, a gente já tava indo pro lado certo Eu acho que ele... Aí, ele caiu aqui, ó Ele tá indo pra cá Então, é só irmos pra lá Beleza Então, se a gente ir pra lá Estaríamos indo pro lado certo Aonde está o portal Pro Dendy Que é um objetivo Ir pro fim, matar o dragão E etc Pegar o ovo Beleza Então, bora lá, galera Eu sei que isso vai ser uma missão bem complicada Temos que ficar extremamente fortes Mas agora eu preciso fazer um outro barco Vamos fazer aqui um barquito Deixa eu vir aqui Refinar madeira Caramba, será que dá pra juntar os barcos? Deixa eu ver se dá pra juntar Não, não dá pra juntar Senão eu ia levar mais de um Tá Agora ferrou muito Tá Vou jogar esse aqui fora Vamos levar mais de um Porque esse aqui se quebra Ai, caramba Deixa eu ir aqui bem cheio Tem bastante madeira Beleza Temos que ir nessa direção aqui Família Bora então Ontem demorou pra caramba E o Herobrine apareceu do nada Hoje eu vou fazer do mesmo jeito Eu vou ir nessa direção reto Até encontrar terra Depois que a gente encontrar terra É... Ai, caramba Bugou ali Eu volto Mas eu vou continuar gravando Se aparecer alguma coisa Eu vou estar gravando Bora Ai, caramba Eu falei bora Vocês escutaram isso Espada 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 Meu Deus do céu Família O que foi isso? Olha o barulho de nada Olha Uma coisa bugada ali Nossa O que que é aquilo ali? Mano O que que é aquilo ali? Tá Deixa quieto Não é o nosso objetivo Feche Tá Vamos embora Tá Eu não sei se eu mudei a direção Mas vocês escutaram, mano Nossa Que bizarro Tá Vamos continuar, galera Caramba Que doideira Só porque eu falei O negócio começou a dar Uns trovão nervoso Meu Deus do céu Olha só Estamos chegando em algum lugar aqui, hein Calma aí Será que é só uma ilha? Será que é só uma ilha? Tá com cara de ser só ilha, hein Caramba Tá De qualquer forma Vamos descer Tem alguma coisa aqui Não é nada Caramba Olha só Carvão ali Deixa eu ver Eu tenho carvão Não preciso Tá começando a anoitecer já Ah, mano Ai, não Eu não voltei pra mesma ilha não, né Pelo amor de Deus Ai, caramba Esse porco Será que é o que explode? Caramba Ai, caracas É o que explode Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que bizarro isso Que bizarro isso Tem mais ali Nossa, o que aconteceu? Será que todos viraram isso? Tem mais ali em cima Caramba, calma Comida Beleza Vamos comer aqui Tem bastante carne Tá, família Chegamos em um lugar aqui Parece Que, tipo Não é o mesmo lugar Que a gente tava Só que tem alguns porcos Aqui que explode Olha isso Que bizarro Ah, uma maçã Nossa, a maçã é muito bom Ok Tá Tô vendo alguma coisa Clara aqui Tocha Não Eu já vim pra cá Isso significa que O portal é pra cá, galera Eu voltei O portal é pra lá, ó Caramba Cadê, cadê Cadê aqui Saiu aqui Ali o olho Caramba O portal é pra cá, galera Nossa Que bizarro Ai Ai Mano Que susto Mano Que susto Caraca Tá gente de porquinho Explosivo aqui Meu Deus Corre, corre Caramba Não vou ficar matando eles não Tá Escutei barulho estranho Escutei Caramba Vambora daqui Vambora daqui Caramba Tá, apontou pra cá Nossa, será que a mar aqui novamente? Cadê? Ainda bem que eu fiz dois barcos Nossa Bora Nessa direção que a gente tem que ir Meu Deus do céu Que sinistro O negócio fez eu voltar pra cá Que sinistro Sério Tá Barulho estranho É barulho de mar mesmo Tá, vamos continuar em frente Já anoiteceu Caramba Eu vou continuar gravando Mas se não aparecer nada Eu vou cortar Galera Família Já estou chegando aqui Foi muito rápido Foi muito rápido Nossa, o barco se quebrou Foi muito rápido Tá Caracas Onde eu estou? Onde eu estou? Deixa eu vir com a pérola Segurar ela Será que eu estou voltando Pra onde eu estava? Não pode ser Não pode ser Caramba Eu acho que se eu jogar Essa pérola agora Ela vai se quebrar Sim Eu acho que é três Dá pra jogar três vezes Se eu não me engano E olha só Que sinistro Ela serve como um Olha só que da hora Ela parece uma lanterna Galera Olha só Ela ilumina Que bizarro isso Tá Não vou jogar ela agora Vou continuar ainda nessa direção Tá Depois eu Ai mano Ai mano Ai esses porquinhos aqui Estão normais Porquinhos aqui são normais Ainda bem Ainda bem Tá Vamos continuar ainda nessa direção Vamos andar o máximo possível Ai a gente joga de novo É lógico que a gente vai ter que parar Pra fazer uma casa Mas eu vou tentar achar Um lugar que seja plano Não com tanta árvore Desse jeito assim galera Porque vai ser muito tenso Caramba Olha isso Tudo fechado a mata aqui Caramba Beleza Caramba Que da hora Isso aqui serve como uma lanterna Olha isso Porquinhos ali Eita Não vamos olhar pra ele não Vamos continuar indo nessa direção Caramba Pra cá Olha Uma pequena caverna aqui Deixa eu dar uma olhada Não Não vou entrar Não vou entrar Não quero nem saber Porquinho normal Caramba Nossa Aqui só tem mata Meu Deus do céu Cadê os outros lugares Os outros biomas Caramba Só tem mata aqui galera Olha isso Porquinho normal Ainda bem Bom Aqui parece que tá mais tranquilo Tô achando que aqui Tá mais tranquilo Que isso mano Olha parece que foi cavado Aqui por alguém Tá Passa por aqui Sobe Meu Deus do céu Por aqui Calma Tem porquinhos ali Olha uma montanha aqui Nossa Eu juro que eu Tenho a impressão Que eu já passei por aqui Caramba Deixa eu vir pra cá Ai caraca Sai 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 Não quero briga Só quero sair daqui Ai não Não Isso aqui é uma caverna Nossa Olha o tamanho dessa caverna Não Não queria vir pra cá Eu juro que eu não quero vir pra cá Não Não quero vir pra cá Não Não quero vir pra cá Ai caramba Não consigo acertar Caramba Não consigo acertar Ai 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 Não Sai daqui Clipper Sai Clipper Sai Sai maldito Sai daqui Clipper Matei Sai Ai caramba Caramba Mata a galinha Caracas Que susto Velho Sai Sai daqui Sai daqui Caramba Não queria vir pra cá Agora eu tô perdido Eu perdi o caminho Ai Barulho estranho Calma Calma Vamos subir aqui Pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou Eu perdi o caminho Eu acho Tá Olha vacas ali Ai caramba Que medo Tá É o seguinte Vamos jogar É pra cá Pra cá Acho que agora vai se quebrar Não Não se quebrou Não se quebrou Boa 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 Dá pra chegar mais um Caramba Boa Boa Hã Ah não tem espaço Aí beleza Peguei Que susto Beleza É pra cá Galera É pra cá Vamos continuar Indo pra lá Ai caramba Aranha Clipper Filho da mãe Ai caracas Come 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 Ai caramba Sai aranha Sai Ai Meu Deus Meu Deus Tô sendo atacado Por todos os lados Tô muito ferrado Não consegui nem comer Caracas Mano Vem pra cá Isso Porquinho ali Não quero nem saber De porco Olha só Deixa eu ver aqui É o mar Caramba Ah mano Vaquinha Com os olhos Branco Ah não Ah não Para de me Taca flecha Maldito Ai Olha só Encontrei uma caverna Aqui Encontrei uma caverna Calma Começou a chover Calma Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa eu ver Ai beleza Mata 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 Ai caramba Mata Ai não 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 Ai caraca Matei Ai Tem vaquinha Com os olhos Brancos Ali Deixa eu vir Pra cá Entra aqui Eu tenho Tocha Tenho Ai caramba Galera Eu escutei barulho Aqui Escutei barulho Aqui Caramba Uma caverna Grande Aqui É uma caverna Grande Calma Vamos iluminar Isso Iluminar Tem ferro Aqui Vamos pegar Vamos pegar Que a gente Não tem ferro Olha barulho Estranho Ai caramba Vamos pegar Esse iron Beleza Família Eu vou ter que fazer Um abrigo Sei lá Algum lugar Pra passar Me esconder um pouquinho Porque tá tenso Essa noite Meu Deus Não tô conseguindo Fazer nada Vou pegar a fornalha Aqui Colocar ela no chão Já vamos Refinar Esse iron Beleza Veio pedra Pra mim Eu quero o iron Refinar ele Cadê Isso Coloca aqui Deixa refinando Deixa eu dar uma olhada Pra cá Isso foi barulho De vaca Eu acho que foi barulho De vaca Ai caramba Nossa esqueleto Será que eu consigo dar um dano nele Ai caramba Vamos tentar dar um dano Acima de oito corações Galera Vamos tentar Vamos aproveitar que só tá ele aqui Ai não deu Oh Tirei a cabeça dele Ele continua atacando Morreu Caramba Deixa eu ver aqui Opções Conquista Deixa eu ver É Matança Causa Causa 8 corações De dano Em um único ataque Não consegui ainda Meu Deus do céu Deixa eu ver Barulho estranho Calma Vamos esperar o iron Assar E vamos sair daqui Beleza Vou aproveitar E pegar um pouquinho De carvão aqui Pegar um pouquinho De carvão Já junta Com aquele que tá Gastando lá Beleza Deixa eu ver Tem uma parte escura Aqui Tem uma parte escura Aqui Caramba Eu escutei barulho De vaca Por aqui Nossa não tem espaço Logo aqui fora Vamos pegar Beleza Boa Caramba Não amanhece logo Tá muito tenso Essa noite Tá muito 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 tenso mesmo Isso Beleza Pega mais esse aqui Pronto Olha o barulho estranho Tá Volta pra cá Vamos lá pegar Nosso iron Recolher as nossas coisas Pega o carvão também Tá bom Um pack tá bom Quero pegar Minhas fornalhas Quero levar ela embora Ok Que eu posso estar jogando Caramba O stick vai Não veio carvão Não quero carvão Aí beleza Peguei minhas fornalhas Novamente Agora vamos sair daqui Já tá quase amanhecendo Temos que continuar Indo nessa direção Aqui ó Beleza Vamos que vamos Ah não é por aqui não É por aqui a saída É por aqui Caramba Aí beleza Vai começar a amanhecer Já amanheceu na verdade Já amanheceu Calma Cadê 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 o olho Pega aqui o olho Vamos jogar Ai caramba É pra lá galera Sim É pra lá Vamos pegar aqui Não se quebrou Nossa Ai caramba Ai caramba Ai caramba Matei Boa Cadê Aqui o olho Deixa eu jogar isso aqui Ai sai vaca Sai Sai vaca Ai caramba Tá é nessa direção Eu tenho a impressão Que eu tô voltando De onde eu vim Ai mano Passa longe dessas vacas Vai Espero que não Aconteça nada de bizarro Tá Tem Ai não Não Sai Sai Ai esqueleto 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 Ai sai Esqueleto Sai Caramba Não consigo correr Bom família Eu vou ficando por aqui Nesse episódio Conseguimos passar mais um dia Esse é o dia De número 30 Tá Agora estamos indo Em direção A fortaleza Sim Onde tem O portal Para o The End Eu não sei se eu vou conseguir Encontrar Só com o olho do fim Mas aparentemente Acho que sim Eu acho que eu vou conseguir Encontrar Porque ele não está se quebrando Se partindo Geralmente em duas ou três tacadas Ele se partia E agora ele não está se partindo Então É bem provável que talvez Consigamos encontrar Vou tacar ele de novo aqui Para fazer um teste Vamos ver Beleza Continua sendo para cá Agora Agora Espedaçou Galera A bosta Tá Mas continua sendo para cá Família Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar o like Que é muito importante Não se esqueça Dos horários Oito Nossa eu vi um raio Oito Duas horas Cinco horas Oito horas E dez horas Da noite de live stream Beleza Um abraço Um beijo no coração Fiquem todos bem Estendendo nessa Fui E aí E aí E aí